Cravos, pincel 224, número 8, um pincel reto da linha Comfort Pincel 225, 16, redondo E um pincel 443, número 4, um pincel triangular Aquele da folhinha no cabo, que direciona onde está a ponta do pincel, quando carregado de tinta Começamos então com o pincel redondo Hidratado Carregado de tinta amarelo Um pouco de cerâmica E um pouquinho de branco Com essas três cargas no pincel Eu começo a minha pincelada Vou virar um pouquinho aqui Posiciono o pincel Dou uma giradinha para um lado e para o outro O pincel abre Empurro Para que ele abra totalmente E tiro no traço Outra pédala Do lado Gira um pouquinho de cada lado Empurra bem E tira no traço Para que saia no traço Dá uma torcidinha no pincel No meio dos dedos Vou deixar um pouquinho mais clarinho Torce para lá e para cá Empurra Dá uma giradinha no meio dos dedos Para sair em traço As pétalas frontais Vão estar mais Claras Para lá e para cá Então eu abuso um pouco mais do branco Essa é uma pintura de impacto De bastante tinta realmente Um pouquinho mais do branco aqui Empurro bem E solto E vai formando o cravo Deixa eu limpar um pouquinho o pincel Com amarelo e branco Deixo essa bem clara Empurra E fecha tudo Já tenho o meu cravo quase pronto Fazer mais um aqui do lado Novamente a pincelada Para lá e para cá Empurra E traço Para lá e para cá Empurra E traço Essa abertura Do pincel redondo Até agora Tinha falado sobre a abertura Do pincel reto Do pincel chanfrado E agora do pincel redondo Mais uma pétala aqui Mais uma aqui desse lado Sempre limpando Sempre limpando o pincel E essa frontal Bem clarinha Ela está bem na frente Agora com o pincel 224 Número 8 Com carga dupla De branco E verde Vou fazer a sépala Do meu cravo Começo aqui reto Apoiadinho Giro o pincel E saio no traço Outra aqui Giro E saio no traço Mais uma aqui no meio Mais uma vez Nesse outro aqui Traço Só apoio o pincel A largura Largura E giro Para o traço E aqui para fechar A sépala Continuo com a carga dupla Continuo com o mesmo pincel E vamos fazer O cabo Apoio Apoio E giro Apoio E giro Só Um meio giro Bem leve Para fazer os nozinhos Do cabo Do cravo No outro No outro agora Agora com o pincel 443 Número 4 Bastante tinta verde Um pouquinho de branco na ponta E pinceladas longas Ponta Abre o pincel todinho E flui E flui a folha Ponta Abre Uma mais aqui em cima Isso Outra aqui do lado Outra aqui Você pega um pouquinho do amarelo Ou do vermelho Não tem problema Dá um efeito bonito Na folha E uma folha bem comprida Descendo aqui Com o pincel O mesmo pincel Com a pontinha virada Saem Os matinhos Bem Do meio das folhas Vamos colocar um pouquinho De branco E para Encantar um pouco mais Os matinhos Embaixo E está pronto o nosso cravo E está pronto o nosso cravo O nosso cravo O evolution O que foi O escolh study E está pronto o nosso o nosso cravo